É, esse aqui é o Bentley Alfeio demais, mas eu vou falar que é muito caro Vai sair da VBS Acho que é rodas isso O Bentley E o Scalete O Cadillac Scalete Não sabe o que ele também está no Brasil não Ah, BSS, é blindado Dois veículos são blindados Ah, mas o Joginho tem um Fusca ali Salão dos antigos É um Mercedes ali Um pouquinho Vamos lá, vamos lá perguntar